Pode até ter câmeras para todo lado, mas nada disso inibe a ação de quem chega a um supermercado mal intencionado. Esse homem, por exemplo, chega a sair de um supermercado com o carrinho de compras lotado. Veja que ele observa o movimento e assim que percebe uma oportunidade, ele enche o carrinho e sai pela lateral do caixa tranquilamente. O estabelecimento não informou o valor do prejuízo. Já o homem que furtou o carrinho de compras do supermercado ainda não foi identificado. Pode até não parecer, mas esses pequenos furtos acabam dando um prejuízo gigante para o comerciante. É o caso do dono desse estabelecimento. Ele nos contou que no final do mês ele contabiliza cerca de 5 mil reais em prejuízo. Isso no ano dá mais de 60 mil, se contar também aqueles que não são contabilizados. Para o dono do supermercado, lidar com esse tipo de situação não é fácil. A gente fica pisando em casca de ovo. Por quê? Você não pode abordar de qualquer jeito. Hoje tudo é milindroso. O cara pode estar te processando porque você falou bruto com ele. Eu já tive casos de supermercadistas que abordou, ele teve de pagar 30 mil reais de indenização, porque abordou, levou ele para o fundo, constrangeu a pessoa e ele estava com a sandália dentro da roupa. Mas não abordou depois do caixa, ou abordou antes dele passar no caixa. O empresário diz que sempre faz investimentos em tecnologia para evitar os furtos na loja. Mesmo assim, eles são cada vez mais comuns. Além dos furtos, outra situação que atormenta os comerciantes é o consumo de produtos dentro da loja. Acontece, às vezes, até de uma criança começar a comer um bolo, alguma coisa do tipo, ou que seja um outro produto, um iogurte, alguma coisa do tipo, e acaba que ele deposita, dispensa aquele frasco em algum local, até por uma desplicência, porque a mãe está lá na frente, ela já esqueceu, ela está ali fazendo a conta, para quanto vai ficar a compra, e acaba alguma coisa passando. Mas nós temos aí um sistema bastante melhorado hoje em dia, que é as câmaras, a fiscalização dentro das lojas, nós temos aí os fiscais que, de uma maneira bem sutil, a gente consegue resolver essas situações de uma maneira que não venha a ficar uma situação, às vezes, desagradável.